Foram apenas dois treinamentos para o confronto diante do Londrina esta noite no Castelão. Márcio Fernandes deve mandar a campo, time com três atacantes. Pimentinha retorna ao time titular. Maranhão já está no Ceará e faz um treinamento ainda esta tarde para o confronto diante do Calcaia amanhã. Copa do Brasil, confrontos, guarda de final, resultados da Libertadores Sul-Americana, jogos de hoje, neste conteúdo de agora. Mebal Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do quadráquio e ao lado do sinal, o WhatsApp 987242849 ou ligue 32385050988020326. Olá minha galera, tudo bem? Seja muito bem-vinda de volta aqui ao nosso canal, Lércio Costa, narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, hoje tem jornada esportiva a partir das 18 horas. Deixe o seu like, importante aí para o fortalecimento do canal, compartilhe. Deixe os seus comentários também aqui para a gente, para você participar do Fala Galera, para a gente fazer uma análise junto. Torcedor é hoje, prosseguimento do Campeonato Brasileiro da Série B, tivemos ontem os jogos que foram realizados, foram cinco jogos realizados. Eu diria que sem surpresas, talvez a maior surpresa tenha sido o empate, por incrível que pareça assim, o empate do ABC contra a Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli. O Vitória venceu, o Vila Nova venceu, são equipes que estão brigando lá no G4. Hoje tem o Criciúma voltando a campo, o Criciúma empurrado pela sua torcida, diga-se de passagem. Tem levado 14, 15, 13 mil, 11 mil, 10 mil torcedores lá no estádio Oriberto Rilce. Faz uma campanha belíssima no Campeonato Brasileiro, uma cidade que não chega a 300 mil pessoas, 300 mil habitantes, e que tem um público com essa média maravilhosa de 14 mil, 13 mil, 12 mil pessoas em campo. E na nossa ilha, que temos aqui mais de um milhão de habitantes, Sampaio não consegue ter uma média superior a 3 mil torcedores, é inferior a isso. Mais uma hora a galera vai se animar, vai para o estádio, quem sabe o Sampaio mandando uma sequência boa de resultados, o torcedor não se anima mais com o ataque do Sampaio Corrêa, sendo um ataque mais eficiente, não faça com que o torcedor ganhe mais confiança na equipe e verdadeiramente pense no Sampaio no acesso. Nesse momento, é claro, não dá para a gente pensar e imaginar no acesso do Sampaio, porque o time ainda briga na segunda página da tabela, briga para não se aproximar da zona de rebaixamento, já esteve próximo a ela, em algum momento desceu, mas logo subiu. Então, uma sequência boa de resultados pode animar o torcedor do Sampaio, porque não vejo outra alternativa que não seja essa. O torcedor fica sempre na defensiva, na hora que o time ganha, abre-se um leque de possibilidades. Na hora que vem um resultado negativo, o torcedor se fecha e fica chateado, isso é muito do torcedor, a gente sabe disso. Resta ao Sampaio Corrêa, resta ao time tricolor, bom resultado em casa, principalmente, já que foi quebrado o tabu de não vencer fora de casa. Agora, é uma sequência de bons resultados. Se o Sampaio conseguir vitória em casa, e riscar um pontinho fora, uma vitória fora, o Sampaio verdadeiramente vai estar na briga pelo acesso nessa temporada. Mas é necessário que o professor Márcio Fernandes consiga dar um padrão de jogo consistente ao Sampaio Corrêa. As falhas que deixaram de acontecer antes do jogo do Vila Nova foram recorrentes do jogo diante do Vila. Antes do jogo, o Sampaio estava com uma zaga legal, com o Gabriel Furtado, depois se machucou. O Joécio entrou, deu sequência também, mas já tivemos as falhas que voltaram a acontecer, e com certeza essas falhas foram muito conversadas, faladas, e tentando o Sampaio corrigir dentro dos treinamentos, para que não venham a acontecer nesse jogo. O adversário é um adversário difícil, mas que não vive um bom momento, vem numa sequência negativa de três derrotas, inclusive a última dentro de casa. Mas o pensamento é um jogo após o outro. Quando você perde logo na sequência, poxa, que chega logo o próximo jogo, e nós queremos fazer melhor, nós queremos brigar, nós queremos tentar a reabilitação. Assim, pensa o professor PC Guzmão, que comanda agora o time do Londrina há alguns dias, ainda está tentando implantar o seu sistema de jogo, mesmo com a derrota diante do Esporte Recife, ele disse que gostou da equipe, gostou do rendimento em alguns momentos, em outros não. Essa bola parada, que para nós também é complicada, lá é um negócio que não funciona também do jeitinho que tem que acontecer. Parece que há uma desatenção nesse setor defensivo também. Tanto é que o Paulo César Guzmão vai colocar três zagueiros para o jogo contra o Sampaio. Tentar povoar mais o sistema de meio de campo para brigar, para dificultar as ações do Sampaio. Que, por sua vez, ao que parece, vai com o esquema de três atacantes. Ou seja, o esquema 4-3-3 do Sampaio, de acordo com o que vem lá do Parque José Carlos Macieira. O Sampaio só teve dois treinamentos, até chegar a um entendimento do treinador com os jogadores de que a melhor formação pudesse ser essa, de três atacantes. Então, 4-3-3 a formação que o Sampaio corria, até porque joga em casa. Até porque o torcedor, mesmo esses dois mil que têm comparecido, são torcedores que estão ali presentes, sacudindo as bandeiras, gritando das arquibancadas e incentivando o time. E olha, meu amigo, aplausos para você que vai no estádio, para você que verdadeiramente levanta essa bandeira do esporte maranhense, do futebol maranhense e do Sampaio Corrêa, do Maranhão Atlético Clube, do Cordinho, que hoje são os representantes maranhenses no Brasileirão. O Sampaio na Série B. O Sampaio Corrêa focado. O Sampaio Corrêa passando essa fase ruim e eu espero que ela passe, porque é muito melhor você ter uma fase ruim logo no começo da competição do que lá na frente. E como já falei, todos nós sabemos, ninguém se mantém no topo o tempo todo, ninguém se mantém subindo o tempo todo. Há uma decaída. Você entra na descendente, você depois dá uma equilibrada, alguns voltam, outros não conseguem. Vamos aguardar que ainda não foi o crescimento do Sampaio Corrêa. O Sampaio está andando ali entre altos e baixos, mas que uma hora o time vai entrar numa crescente. O Sampaio vai encontrar seu futebol. Esses atletas que foram contratados pelo Sampaio Corrêa para esse ano importante do Sampaio no seu centenário, não acreditam que tenham sido contratados a esmo. Não. Eles tiveram, foram avaliados por quem contratou-os e não estão dando certo. Não renderam até agora, mas são jogadores que quando foram anunciados, se botar lá atrás, se eu buscar lá atrás o que foram dito, foi afogados do Engazeira. Vinícius Cascais artilheiro do Campeonato Pernambucano está chegando, marcando gols de tudo em quanto é jeito, um afogados. Vem agora para o Sampaio, ainda não colocou a bola para dentro. Mas isso demanda de aclimatação, de tempo. Eu não digo de Nordeste, porque de Nordeste para Nordeste a gente sabe que o clima é o mesmo. mais de grupo, de grupo, do clima dentro do grupo, de entrosamento com o grupo. E aí a gente vai dando esse desconto aí para o jogador. O que não pode é o jogador ter uma sequência espetacular de jogos, muitos jogos, e deixar a desejar, continuar não acertando o alvo. Aí a gente já coloca em cheque mate a parte técnica desse atleta. Mas a gente é paciente. O torcedor é que não é paciente, mas eu sou muito paciente em relação à motivação, em acreditar, em estar chamando o torcedor para o estádio. Aí o torcedor que acompanha aqui o canal, quantas vezes o cara diz, é Lécio Costa, para com isso, rapaz. Chamar o torcedor para ir para o estádio, para ver se perna de pau jogar, para ver se time e tal, aquela história toda, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Mas a gente tem que ter esse otimismo. A gente tem que acreditar. Em algum momento vai acontecer. Aconteceu a primeira vitória do Sampaio correr a fora depois de sete meses? Aí diziam-se assim, ou dizia-se assim, ah, o Sampaio, na hora que passa do estreito dos mosquitos, não consegue vencer mais ninguém. Mas isso agora foi mudado. E o Sampaio correr, então, encontrou a sua primeira vitória. Espero que tenha sido o caminho para muitas outras que ainda hão de vir nesse campeonato brasileiro da Série B. Então, o estádio hoje, Castelão, Sampaio, deve ter uma configuração com, se for aquilo que está sendo anunciado, de três atacantes. Sabe, eu quero ouvir hoje o nosso amigo Afonso Diniz. O Afonso Diniz, ele vai estar na nossa jornada esportiva. O Afonso Diniz vai estar na nossa jornada esportiva hoje. E ele acompanha o dia do Sampaio correr. Então, ele vai trazer agora as informações da Bolívia querida, o tricolor para nós. Como é que vem nessa configuração de jogo? Fale, meu parceiro Afonso Diniz. Hoje é dia de Bolívia querida em campo. O Sampaio Correia jogando pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B diante do Londrina. Jogo em que o Sampaio Correia busca recuperação. Vinha de três jogos subsequentes sem derrota, mas acabou perdendo na última rodada da Série B para o Vila Nova. E por isso, busca recuperação justamente onde tem sua força, no estádio Castelão. O técnico Márcio Fernandes teve apenas duas atividades para esse confronto diante do Londrina. Uma de recuperação e outra já para colocar os jogadores em regime de concentração. A última, a de ontem. O treinador realizou um treinamento técnico, fez algumas pontuações táticas, mas nada de pegar pesado nesse time tricolor, que deve ter três mudanças para esse confronto diante da equipe paranaense. A primeira delas, já confirmada, inclusive, pelo Márcio Fernandes, o retorno do atacante Pimentinha ao ataque do Sampaio. Ele, assumindo a posição de ataque, Vitinho volta a ser lateral esquerdo, até porque o Alisson se recupera de um trauma no joelho. As outras duas mudanças são saídas de jogadores titulares do meio campo. Marcinho e Neto Paraíba cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, e o time do Sampaio Corrêa deve ter um retorno também ao 4-3-3, com o Eloy ou o Rafael Vila assumindo uma vaga de meio campo e no ataque, o Ítalo pode retornar a este time do Sampaio Corrêa, formando ali uma trinca com o Pimentinha e o Vinícius Alves. Uma outra opção seria a entrada de um terceiro atacante, como o Patrick, como o Bill, que são situações mais remotas e aí você teria o Vinícius Alves centralizado. Assim, a provável formação do Sampaio Corrêa para esse confronto diante do Londrina tem a presença do Luiz Daniel no gol. Na lateral direita, o time do Sampaio Corrêa contando com os trabalhos do Matheus Pivô. A dupla de zagueiros do Sampaio, o movimento de Gustavo Henrique e Joécio, que serve substituindo o Gabriel Furtado, que está suspenso. Na lateral esquerda, Vitinho, o meio campo com o Johnny Douglas, Maurício, Eloy ou Rafael Vila e a frente ali no ataque do Sampaio, Pimentinha Ítalo e a presença de Vinícius Alves. O Sampaio segue com venda de ingressos para a partida a R$ 25,50 e o confronto diante do Londrina é logo mais à noite às sete no Estádio Castelão pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. As notícias tricolores com o Afonso Diniz. Contra o mercado, Afonso estará reportando ao lado do Alas Cibrito com os comentários do Tiago Bastos. Estaremos acompanhando aqui no canal o Laércio Costa, narrador. Então, Sampaio Corrêa, Afonso, como falou, o provável time do Sampaio, esse aqui, a gente já mostrou no conteúdo anterior, Luiz Daniel, Matheus Pilvô, Joécio, Gustavo Henrique, Vitinho, Johnny Douglas, Maurício, Eloy, Pimentinha, Ítalo e Vinícius Alves, eu colocaria o Bill, aqui o Eloy, o Eloy é o homem de criação, sim, do Sampaio Corrêa, há quem não goste que o Eloy é um jogador lento, o Eloy tem muita qualidade, quem tem que andar é a bola, a bola anda, ele toca, é o toque refinado. Agora, não deixando com que ele volte na marcação consistente, não que ele não volte na marcação, mas não venha, não se retraia demais, porque o Sampaio Corrêa é o primeiro que está jogando em casa e se botar o Eloy só para criar, meu amigo, aí é só bola de qualidade para o Pimentinha, para o Ítalo, para o Vinícius Alves e se ele der essa função de criatividade, apenas de criação para o Eloy, eu sinceramente acho que ele vai fazer um grande jogo hoje com o Johnny Douglas e o Maurício que compõem muito bem no sistema de marcação aqui, creio que o Sampaio Corrêa hoje faz um grande jogo, mesmo sem o Marcinho, mesmo sem o Neto, com a presença então dessa trinca aqui, de meio de campo, com o Pimentinha, aquele jogador que a gente já conhece, que é espetacular jogador, o jogador mais driblador que nós temos, minha galera, nesse campeonato brasileiro da Série B, é Pimentinha, é um jogador agudo, jogador que é vertical o tempo todo, então, o Sampaio com o Ítalo, se o Ítalo voltar à sua forma, e eu espero que isso aconteça a partir de hoje, nós vamos estar muito bem encaminhado no jogo diante do Londrina, então, Sampaio Corrêa e Londrina, daqui a pouquinho, às 19h, aqui pelo Timarço, nota 10. Vamos falar um pouquinho do Maranhão Atlético Clube, eu acho que já falei tudo aqui, né, Sampaio Corrêa e Londrina, Londrina é aquele esquema, com cinco jogadores, com três zagueiros, com cinco jogadores no meio de campo, com dois jogadores na frente, então, três, cinco, dois, esse é o esquema do PC Guzmão, para esse confronto diante do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Os resultados, eu mostrei no conteúdo anterior, mas é bom a gente falar dos resultados e dos jogos de hoje, então, vamos lá, dá mais uma passadinha aqui, galera, ontem, 0x0, Ponte Preto e ABC, Vila Nova ganhou o Chapecoense lá na Arena Condade 1x0, Tom Benzzi 1, vitória 2, Atlético-Coliense 0, Ceará 3, que vitória, hein, do Ceará. Botafogo 0, Ituano 2, essa vitória fez com que o Sampaio Corrêa caísse em uma posição. Os jogos de hoje, aqui estão, três jogos de 19 horas, Novo Horizontino e Guarani, Sport e Havaí, Sampaio Corrêa e Londrina, você acompanha com a gente. Ainda teremos 21h30, CRB e Mirassol e amanhã, Criciúma e Juventude, são os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar um pouquinho da Série D do Campeonato Brasileiro. Maranhão Atlético Clube, marcou uma chão da ilha, acabou de chegar aqui um conteúdo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, é o que foi que mandou aqui as informações do Maranhão Atlético Clube, então o Maranhão Atlético Clube está já em Fortaleza, depois só uma chegadinha amanhã, com destino a Calcaia, bem pertinho, onde o Maranhão vai jogar diante do Calcaia pelo Campeonato Brasileiro. O José Augusto, as informações que ele pode mexer no time em relação ao que vem atuando. Eu, na minha opinião, o time que está ganhando não se mexe. O Maranhão conseguiu duas vitórias, uma espetacular, vitória diante do segundo colocado, porque o Parnaíba já não foi tão eficiente no jogo diante do Fluminense, mas é uma vitória, 2 a 0. Descansar jogador do Maranhão Atlético Clube, essa garotada que está correndo aí, que quando não está jogando, às vezes está jogando pelado ali no olho d'água, batendo uma bolinha, eu espero que não. Eu espero que o Zé, é claro, é muito coerente, Zé Augusto é um técnico de responsabilidade, de respeito, de crescimento no futebol, acho que não é essa hora de mexer no time, eu acredito que são apenas falácias, o Zé deve manter o time sim, que vem atuando, que vem jogando, salve alguma contusão, ou uma indicação do departamento de fisiologia do Maranhão, dizendo, esse jogador aqui está com cansaço muscular, aí o Zé não pode fazer nada, ele vai ter que mexer no time, do contrário, eu não acredito, acredito que seja a mesma equipe que vem atuando e que vem com muita eficiência, com o Moisés no gol, pelo lado direito o Franklin, com o Fernando e com o Maicon no sistema de defesa, com o Gabriel pelo lado canhoto, com o Cavi, com o Vander e com o Jorge, com o Ronald, com o Rafael e o Fabrício, deve ser esse o time do Maranhão, o time que está na ponta da língua e que precisa de afirmação, um resultado diante do Calcaia, fora de casa, um resultado bom, vai primeiro consolidar o Maranhão no G4, e fazer com que o torcedor do Maranhão, com o que nós acreditemos mais na equipe para a sequência do campeonato. Eu sei que o Maranhão vai chegar lá, eu sei que o Maranhão vai passar bem dessa primeira fase, vai encarar uma segunda fase que não vai ser nada fácil, mas o Zé Augusto já conhece essa competição, ano passado esteve muito bem, quando foi chamado para dirigir o Juventude e dirigiu muito bem o time do Juventude no Campeonato Brasileiro da Série D. aqui de longe, mas torcendo pelo Maranhão Atlético Clube, o canal vai acompanhar também esse jogo aqui em todas as suas emoções. Então o Maranhão Atlético realiza treinamento esta tarde para o confronto diante do Calcaia nesta quinta-feira também à tarde e você vai acompanhar por aqui. Agora moçada, falamos do Maranhão Atlético Clube e agora vamos para os jogos que serão realizados hoje, os resultados também de ontem, nós tivemos aí alguns jogos que foram realizados. a Copa do Brasil, falar da Copa do Brasil aqui só porque a gente não falou também disso aqui, América Mineira e Corinthians vão fazer o confronto, São Paulo, Palmeiras, Bahia e Grêmio, Flamengo e Atlético Paranaense. E daí volta, o primeiro jogo vai ser aqui na coluna que eu falei, pela coluna, América faz o primeiro jogo em casa, São Paulo o primeiro jogo em casa e Bahia em casa e Flamengo contra o Atlético Paranaense também em casa. E os jogos da volta serão então ainda a ser definidas ajudadas pela Confederação Brasileira de Futebol. Teve outro assunto que eu também não toquei aqui que foi exatamente em relação aos jogadores que foram punidos pelo STJD ontem. O Mateuzinho, 720 dias mais multa, São Paulo o ganho de 70 mil, nós tivemos a punição, Alain Godoy foi absolvido, Paulo o César, 720 dias e mais multa também de 50 mil e tivemos a eliminação do Alain Godoy. Eliminação do Alain Godoy também foi punido com dois anos o André Gueixo que é o André Luiz que está na Europa agora também, está na Ásia, os dois estão fora, estão no exterior. Mas isso, faça seu julgamento daqueles jogadores que foram punidos, o que é que você acha de tudo isso? Eu não sou julgador, já falei, então a justiça tem que ser feita e foi, me parece que nesse primeiro momento foi feita. Agora galera, os resultados da Libertadores ontem nós tivemos, olha aqui, quase os brasileiros tiveram em campo lá, Monagás 1, Deportivo Pereira 0, Atlético Paranaense 1 a 0, não Libertadores, esse Atlético é danado, Boca Juniors 1 a 0 do Colo Colo, Aliança Lima 0, Atlético Mineiro 1, ganhou fora o Atlético Mineiro, Melgar 5 a 0 no Patronato e Bolívar 2 a 0 no Serro Portinho. Na Sul-Americano, Fogão da Assunção Maria ontem empatou em 0 a 0, está bem aqui, no finalzinho. Penharal 0, Defensa e Justiça 3, Estudiantes Mérida 1 a 0 no Fortaleza, Tigres 2 a 1 na Academia Puerto Cabello, América Mineiro 2 a 0 no Milionário, Santos 1, New World Boy 0 e LDU 0 a 0 com Botafogo. Para hoje na Libertadores, olha aqui, tem Libertadores Sul-Americano aqui, Nacional e Internacional de Porto Alegre, Argentinos Júniores e Liverpool do Uruguai, Independente Del Valle e Corinthians, Alcasino Blense, Palmeiras e Barcelona de Guayaquil, River Plate Fluminense, The Strongest Sporting Cristal. Jogos de hoje da Libertadores Sul-Americana tem Estudiantes e Bragantino, Blumen e Aldax Italiano, Emelec e Guarani do Paraguai. Então, esses são os jogos de hoje na Série C também. Nós teremos hoje aqui o seguinte, Amazonas e Botafogo da Paraíba, Pouso Alegre e Confiança, Operário e Paysandu, São José e Altos. Bem aqui no cantinho, eu botei para não ficar fora, porque esse aqui, meu amigo, acho que são os 40 jogos da Série D. Eu coloquei aqui onde está aqui o coordino. O coordino em Atlético Cearense, esse jogo é 19 horas, no horário do jogo de Sampaio Correio Londrina. Teremos Bedefeira e Falco, o Atlético e Clube de Minas Gerais, Santo André, Real Noroeste e Resende, Ferroviária Patrocinense, Asilo Luiz e Caxias e um monte de outros jogos aqui da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu vou lá passar mais uma hora aqui falando. Mas estamos de olho no Brasileirão, de olho nos resultados, os brasileiros também na Sul-Americana e na Libertadores. E na Série B, a Bolívia querida, você é nosso convidado para daqui a pouquinho, às 19 horas, a bola rola. Mas às 18 horas, a gente começa com a nossa grande e sensacional jornada esportiva. Portanto, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu like é legal para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui. Grande abraço, fique com Deus e até a vitória, Bolívia querida! tchau, tchau. Vamos lá.